Galera, falar aqui sobre essas buchas de redução soldável, tá? É uma peça muito importante aí no material de construção. Então, pra você que quer comprar essa peça, você que é cliente e quer comprar essa peça, ou você que quer ter loja, você tem que saber dessas informações e conhecer sobre as buchas de redução soldável, que é uma peça que tem bastante procura, né, gente? Então, gente, aqui eu tenho as buchas, os seguintes tamanhos de bucha. Tem esse primeiro aqui, que é a bucha de redução 25 para 20. Esse segundo é a bucha de redução 32 para 25. Essa é 40 para 32. Essa aqui é 50 para 40. Essa aqui, maior, é 60 para 50, tá? Depois vem outro tipo de bucha, que é essa bucha de redução longa. Essa aqui é 40 para 25. E essa outra aqui é 50 para 25, tá, gente? Então, galera, eu trabalho com essas buchas de redução aqui. E tem dois tipos, né? Essas quatro primeiras, essas cinco primeiras aqui, tá vendo? Daqui pra cá, essas cinco primeiras aqui, elas são chamadas de bucha de redução curta. E já essas duas é chamada de bucha de redução longa, tá? Bucha de redução curta, bucha de redução longa, tá? E aí, galera, essa bucha de redução é muito importante saber que elas não pegam direto no cano, tá? Então, digamos que eu vou fazer um exemplo aqui. Eu tenho um cano de 25, né? E pra quem não sabe, a bucha de redução serve pra isso. Eu tô vindo lá com o cano de 25. Quero reduzir para o cano de 20, eu uso a bucha de redução. Tô vindo com o cano de 50, quero reduzir pro cano de 25, eu posso estar colocando aqui, ó. Coloco lá no tubo de 50 e vou reduzir pra o cano de 25. Então, ele serve pra reduzir o tamanho do cano, pra você dar continuidade ali no cano de bitola menor, né? Então, por exemplo, eu tô com o cano de 25, quero reduzir pro cano de 20. Então, essa bucha de redução curta, ela não entra direto no cano, ó. Tá? Não entra direto no cano. Ou você vai ter que usar alguma conexão, né? Ou seja, um T, depende do que você for fazer, ou uma luva, ou joelho, né? Ou então, na parte que tem a bolsa do cano, ele dá certo também, tá? Se a parte que você for colocar aí é a parte que tem a bolsa, né? Ou seja, aquela parte mais grossa do cano, ele também dá aí pra ser colocado, tá? Então, ele colocado aqui, ó. Ó, colocou aqui. Só apertar, eu não vou apertar aqui, encaixar a peça totalmente, porque depois que encaixa, já é, não tem como tirar mais. Então, encaixando aqui, ele fica totalmente embutido dentro do cano, tá? Então, fica essa informação importante pra vocês. Então, precisa de usar uma conexão, ou a parte que tem a bolsa no cano. Isso serve também pra, é, os tubos de esgoto também, né? É, da mesma forma, por exemplo, aqui eu tenho um tubo de 40, né? 40 soldável aqui. Então, se eu pegar, já a longa é o seguinte, se eu pegar essa bocheia de som longa, ele não vai, tá? Aqui no cano. Um lado ele não vai, mas o outro lado, que é essa parte de 25 aqui, por exemplo, ele já pega direto no cano e não precisa de nenhuma conexão e nenhuma rosca, tá? Nessa bocheia de som longa. Já a curta não tem jeito, tá? Aí, ó. E aí, eu uso uma conexão aqui pra conectar os dois tubos, né? Aí, encaixei aqui, ó. Então, aqui eu vou ter que utilizar uma conexão, né? Ficaria esse formato aqui, tá ligado, né? Então, cano de 40, quero reduzir lá pro de 25, né? Então, eu vou ter que usar uma conexão, no caso, a luva aqui, colocar a redução longa e depois o tubo de 25, tá? Existem também as luvas de redução. A luva de redução, ela é mais cara do que a bocheia de redução, né? A luva de redução, você não precisa fazer, não precisa usar as conexões, né? Ela já vai direto aí. Tem no bolso ou não, ela já vai direto no cano, tá? Então, a luva de redução também é uma peça interessante. Aí, vai de cada caso, vai a questão de avaliar o preço e tal. Então, vai de cada um aí. Mas, as reduções, elas são... Vendem mais do que as luvas, tá, gente? Pelo menos aqui pra mim. Beleza? Então, galera, é uma peça muito importante aí, tá? E as que tem mais saída, vou mostrar pra vocês que sai mais, tá? Ó, tem muita saída aqui, ó. Reorganizei aqui as peças, ó. A que tem mais saída aqui, gente, ó. A que sai muito é de 25 pra 20 aqui na minha cidade, tá? Porque os tubos utilizados aqui... O que ele usa muito aqui é o tubo de 50 de água, 25 de água e 20, tá? Tem outras regiões que a bitola muda. Tem outra região que o pessoal usa mais de 50, de 32 e de 25. Já o de 20 já não usa tanto. Então, como aqui na minha cidade usa muito o de 20, Então, o que sai mais é essa redução aqui, ó. De 25 pra 20. E em segundo lugar, o que sai mais é essa redução aqui de 50 para 25. O pessoal usa muito pra dar uma pressão na água, tá? Então, usa bastante. Essa peça aqui, também é aquele T de 50 pra 25 que sai também. Tá, gente? Então, fica esse vídeo pra vocês, com essas informações bem bacanas. Então, bucha de redução soldável aí pra vocês, tá? Show? E tem essa bucha aqui também, gente. Eu comprei ela recente. Ela sai bem pouco, galera. Porque esse aqui é de um cano de 60. Então, a saída dela é bem rara. Porque raramente alguém usa aqui um tubo de 60 soldável aqui na minha cidade. Mas, de vez em quando, bem raro, vem uma pessoa ou outra querendo essa redução pra ele continuar ali com o tubo de 50, tá? Aí, eu compro pouquíssimas peças só pra ter aqui mesmo, tá bom? Então, qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se você quer abrir uma loja, não sabe qual conexão comprar, tá perdido no momento das compras, pra isso, eu fiz essa lista que tá no primeiro link aqui da descrição que vai te ajudar. Eu fiz uma lista com todas as conexões, os tamanhos aí, tudo certinho que vai te ajudar demais, tá? Então, um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau, tchau!